O sindicato que representa na Bélgica a tripulação de cabine que trabalha para a Ryanair rejeitou uma oferta da companhia aérea irlandesa para pôr fim à greve marcada para 28 de setembro. Tripulações de cabine em Portugal, Itália, Espanha e Holanda também ameaçam com a mesma greve. Os acionistas da Ryanair vão discutir o tema na quinta-feira.